Aqui não se esquece ou apaga a história, aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Olá pessoal da Sofis TV, eu sou o Fernando Campos Ibero, membro da Sofis e também integrante do canal Amigos do Urbano e hoje, depois de muita tristeza pelo resultado do Santos lá em Salvador, uma eliminação bastante dolorida pela forma que foi, mas hoje é momento da gente falar sobre campeonato brasileiro, a vida continua, infelizmente temos que seguir adiante e o Santos já volta a campo, não dá sossego para o torcedor, o Santos volta a campo no sábado para enfrentar o Internacional de Porto Alegre na Vila Belmiro. Bom, vamos falar sobre a história desse confronto que iniciou-se lá em 1935, meses antes do primeiro título do Santos do Campeonato Paulista. O Santos, antes de ser campeão estadual pela primeira vez, excursionou ao Rio Grande do Sul para uma série de amistosos. No primeiro jogo, no dia 12 de maio de 1935, o Santos se empatou com o Internacional por um a um. Quem marcou o primeiro gol do Santos nesse confronto foi o Saci, um jogador muito marcante daquela época do Santos. Mas a grande atração da partida, obviamente, não foi o Saci, e sim a presença do veterano, naquela época veterano, mas muito famoso Arthur Friedenreich, famoso El Tigre. Nessa época que o Santos foi, pela primeira vez, ao Rio Grande do Sul, ele tinha 43 anos de idade e ele foi uma espécie de garoto propaganda do Santos lá no sul do país, né? Ele atuava um tempo como jogador do Santos e no outro como árbitro da partida. Lembremos, Friedenreich foi praticamente o Pelé da era amadora do nosso futebol. Porém, como o assunto é campeonato brasileiro, a gente vai falar sobre também partidas entre os dois clubes, entre o Santos e o Inter, por esta competição. E a maior goleada do Santos nesse confronto já aconteceu no primeiro jogo entre os times na principal competição nacional do nosso futebol, em 1967. E, digamos, teve um gostinho bastante especial, já que era março daquele ano e o Santos já tinha jogado na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Chile, no Peru e nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tinha ido a Minas Gerais e ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio. Então, o Santos não tinha ainda, naquele ano, em 1967, jogado para a sua torcida. E o jogo no Pacaembu, na noite de 15 de março daquele ano, apresentou uma goleada santista por 5x1, com gols de Toninho Guerreiro, dois gols do Copeu, Edu e, para delírio da torcida do Santos, o Pelé de pênalti marcou o último gol da partida, aos 43 minutos do segundo tempo. O suficiente para os jornais já estamparem que o rei voltou. Isso mesmo, pessoal, em 1967, o pessoal já achava que o Pelé estava ultrapassado, já não era mais o mesmo, mas ele sempre mostrava que quem é rei nunca perde a sua majestade. O primeiro jogo entre Santos e Inter na Vila Belmiro aconteceu em 1989, depois de muito tempo das equipes se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou por 2x1, mas esse resultado não refletiu a superioridade do time santista. O Santos, principalmente no segundo tempo, poderia ter feito muitos outros gols. Isso só não ocorreu em razão do goleiro Tafarel, sim, ele mesmo, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1994. O Tafarel teve uma grande atuação naquela partida e impediu uma goleada do time santista. Esse jogo de 1979, em que o Santos vence o Inter na Vila Belmiro por 2x1, marcou a reestreia pela quarta vez o Serginho Chulapa iniciava uma parte da sua trajetória pelo Santos, Serginho reestreando com a camisa 9 do Santos e, obviamente, a torcida do Santos muito feliz porque o Santista ama Sérgio Bernardino, o vulgo Chulapa. Nesse jogo de 1989, o primeiro gol foi marcado pelo Jorginho Putinati, cobrando um escanteio, sim, um gol olímpico e foi o sexto na carreira do Jorginho. Foi o primeiro gol que ele marcou com a camisa do Santos. O Santos acabou recuando depois desse gol, recebeu o castigo, tomou um gol do ponto esquerdo do Edu, que aos 31 minutos empatou o jogo. No segundo tempo, o Inter foi muito mal depois que o Júlio César foi expulso por uma entrada muito desleal. No lateral esquerdo, o Vladimir, sim, ele mesmo, Vladimir, que ficou muito marcado e até eternizado, disputando muitas partidas pelo Corinthians. Foi o Vladimir o autor do cruzamento para que o Paulinho, Paulinho, que depois ficou apelidado de Paulinho, McLaren, marcar de cabeça o segundo gol do Santos na partida e o terceiro gol do Paulinho com a camisa do Peixe. Apesar do gol olímpico do Jorginho, esse gol do Paulinho foi eleito gol do Fantástico. Quem tem a minha idade, quem é mais velho lembra que o Fantástico sempre elegia o melhor gol da rodada como gol do Fantástico. O fim de semana de gols espetaculares. Olha, mas o gol mais bonito mesmo é esse aí, não é? Do Paulinho, do velho Santos. Após o passe primoroso do velhinho Vladimir. Paulinho, do Santos, o artilheiro espetacular. Em 1992, Santos e Inter jogaram novamente na Vila Belmiro. Esse foi o dia que o Inter fugiu de campo. Logo aos 18 minutos de jogo, o goleiro paraguaio Gato Fernandes, que é pai do Gatito Fernandes, que hoje atua aqui no nosso futebol. Tentou catimbar em cima do Paulinho, Paulinho McLaren, batendo a bola perto dos seus pés. Mas o Paulinho era muito matador. Já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro um ano antes. Esperou a hora certa do kick da bola no chão. Acabou com a brincadeira, deu um totózinho na bola e colocou para o fundo da rede. Bom, os jogadores do Inter entenderam que o Paulinho teria chutado a mão do Gato Fernandes, pai do Gatito. E ali começou uma grande confusão dos jogadores do Internacional com a arbitragem. E no meio dela foram expulsos o Marquinhos, o Gerson centroavante, que foi revelado pelo Santos. Muito importante na conquista da Taça São Paulo de 1984. E o próprio Gato Fernandes. Bom, com três expulsões e jogando com oito jogadores apenas, mesmo assim o Inter conseguiu impor alguma dificuldade ao Santos. Bom, o Santos já vencia por 1x0 com esse gol do Paulinho. E só foi ampliar o placar aos 12 minutos do segundo tempo com o Cilinho. O Cilinho marcou aos 12 e também marcou aos 15 fazendo o 3x0. Poucos minutos depois, seis minutos depois do Cilinho fazer o terceiro gol. O Axel fez o quarto gol. Todos esses gols foram de chutes de longa distância. Porque o time do Inter estacionou o ônibus, como o pessoal chama hoje, ali na frente da área. Sabiam que não tinham a mínima condição de competir em valdade com tão poucos jogadores. Bom, temendo uma goleada ainda maior, o Santos vencia por 4x0, os jogadores do Inter iniciaram a simular algumas contusões. O Canhoto e o Lima caíram no campo. Alegaram que estavam machucados. O Inter já tinha feito as duas alterações que eram possíveis. Então, o time ficou com seis jogadores em campo. E aí o árbitro José Roberto Wright, aquele mesmo que foi comentarista da TV Globo por muito tempo, encerrou a partida. Ele era o árbitro da partida. Ele encerrou. Bom, o Inter mandou toda essa raça gaúcha para o espaço. Acabou fugindo de campo. E o Santos venceram aquela partida por 4x0. Mesmo que a partida não tenha sido disputada até o final. O outro Santos e Inter muito marcante foi em 2008. O Santos estava numa situação muito complicada, fugindo do rebaixamento. E o jogo contra o Internacional foi um divisor de águas. Na 35ª rodada, o Santos venceu por 1x0 com um gol muito estranho e famoso entre os torcedores do Santos. O Michael Jackson Pionis, equatoriano, fez um chute muito torto. Esse chute é algo surreal. Mas a bola bateu nas costas do Gustavo Nery. Gustavo que foi revelado pelo Santos. Enganou o goleiro do Internacional. E entrou no gol. Com esse resultado, o Santos abriu 6 pontos da zona da degola com 3 partidas a disputar. Bom, o Santos não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos. Teve uma derrota e dois empates. Mas essa vitória foi fundamental para que o Santos permanecesse na primeira divisão. num ano muito difícil, como foi 2008. Mesmo com essa péssima campanha em 2008, o Santos venceu os dois jogos que disputou contra o Inter. Porque no primeiro turno, o Santos, jogando em Porto Alegre, venceu por 1x0 com um gol de Maicon Leite. Ele mesmo. Um jogo que marcou a estreia de um jogador que foi muito importante na história do Internacional. O argentino Andrés D'Alessandro. Gente, da minha parte é isso. Apesar de toda a tristeza que o Santos nos impôs nessa semana, sábado estaremos firme e forte, torcendo para uma recuperação. E vamos aqui emanar uma boa sorte aos jogadores do Santos para que a gente consiga vencer, se recuperar e tentar espantar a má fase que parece que nunca mais vai sair de Vila Belmiro. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Boa sorte aos Santos. E até mais. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha a Sofice TV nas redes sociais. O Evaldo Rodrigo está de volta junto com vocês para falar de dois gigantes sul-americanos, dados históricos entre eles. Eu tenho certeza que o nosso amigo, meu amigo Fernando Campos Ribeiro, deu um show aí falando de história dos dois clubes. Agora nós vamos falar dos dados, das estatísticas dos jogos envolvendo o Santos e o Inter. No geral, no Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, como nós sempre fazemos. E no geral, são 82 jogos com 28 vitórias do Santos, 25 empates e 29 derrotas. O Santos perdeu o último jogo de 1 a 0. Estava, assim, completamente parelho. Mas como o Santos perdeu, o Santos agora está a uma derrota a mais que o Inter. Mas o jogo é na Vila Belmiro. Temos totais chances de recuperar. São 100 gols que o Santos fez e 101 que o Santos levou. Está aí, o Santos agora pode tranquilamente passar à frente desses números. Basta que o time faça a sua parte em campos na Vila Belmiro. E o interessante desse duelo é que o artilheiro principal esteve jogando recentemente no Santos. É o menino Ney, que fez grandes gols, principalmente pela Copa Libertadores. E depois vem também o Gabriel, que é contemporâneo do Neymar. E o Pelé, o eterno rei Pelé, os dois têm 4 gols. O Neymar tem 5, o Gabriel e o Pelé têm 4. O Kleber Pereira tem 3 gols. E o Paulinho McLaren, grande Paulinho McLaren, também tem 3 gols. Em campeonatos brasileiros, também é a mesma coisa. O Santos tem 70 jogos contra o Inter, 24 vitórias, 21 empates e 25 derrotas. 82 gols pro e 83 gols contra 1 a 0 na Vila Belmiro. E a gente empata tudo de novo. Mas a gente quer mais. Vamos torcer pra que o Santos faça mais gols no Inter de Porto Alegre. E os artilheiros em campeonatos brasileiros é o Gabigol, o Gabriel, com 4 gols junto com o Pelé. E o Kleber Pereira e o McLaren, o Paulinho McLaren, com 3 gols. Completa os artilheiros do confronto em campeonatos brasileiros. E na Vila Belmiro, o Santos e o Inter fizeram 27 jogos. E aí o Santos tem uma ampla vantagem pra cima dos colorados. Colorados de glória, com suas sendas de vitória. Mas não na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, o da Santos, o Inter, que é da nossa querida amiga Renata Fan. Que já estava triste hoje. Vai estar triste também. Nós esperamos aí no final de semana. Porque são 15 vitórias do Santos na Vila Belmiro. Com 9 empates. E apenas 3 derrotas. Essas 3 derrotas foram recentes. Mas existe uma diferença muito grande aí do Santos na Vila Belmiro contra o Inter. E o Santos tem 46 gols contra o Inter na Vila Belmiro. Sofreu apenas 24 gols. O Santos que demorou muito pra jogar na Vila Belmiro. Só no final da década de 80 que o Santos jogou pela primeira vez na Vila Belmiro contra o Inter. Poderíamos ter uma diferença bem maior aí. Inclusive no geral. Mas é isso aí que eu falei pra vocês. E na Vila Belmiro, o artilheiro contra o Inter é o menino Ney com 4 gols. Desses 4 gols, pelo menos 2. 2 golaços pela Copa Libertadores da América. Mas 2 golaços mesmo de ganhar prêmio internacional. E o Gabigol, o Gabriel e o Cleber Pereira completam a lista. Do eleito atual, 3 jogadores já marcaram gols contra o Internacional. O Ivone, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Tudo pronto? Torcer pra uma vitória do Santos. Uma vitória seria de suma importância pra o Santos. Subir na tabela, voltar a parte de cima da tabela. Pra gente levar aí um campeonato brasileiro tranquilo. Pra não sofrer tanto como sofremos nos dois últimos. Beleza? Santos e Inter. Vila Belmiro. Vamos torcer pra uma vitória do Peixão? Tamo junto. Deus abençoe vocês. Tchau. 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 O que é isso?